Oi, eu sou a Lina Lemos e eu trabalho aqui no São Paulo Fashion Week como jornalista, mas esse ano eu estou lançando um livro aqui chamado A Ditadura da Moda. Queria convidar todo mundo para o lançamento é quarta-feira no estande da Livraria Cultura, às oito da noite. O livro é uma história de uma filha de guerrilheiros, os pais dela morreram no Zoi Cod, e a mãe virou hippie, na verdade, que virou história de moda e ela dita moda. Então, é uma história divertida, é uma coisa leve que dá pra ler numa noite. Mas, essa é a melhor maneira de vender um livro, de mexer. Então, espero vocês lá na quadra. Obrigada, Lina.